Pessoal, pessoal do Facebook, tava comentando aqui com a Sol e com a convidada, meu topete tá maior que a minha testa. Sabe aquele leão? Como que é o nome daquele leão do Madagascar? Ah, o Jubão, né? Mas Jubão. Ah, gente, hoje a gente tá junto com a querida otorrino-laringorologista da Santa Casa de São José dos Campos, a doutora Beatriz Luqueta. Ela tinha tirando as dúvidas sobre rinite. Aliás, tem tipos de rinite que ela já vai comentar com você aí de casa. Mas bora conversar sobre algo que dá água na boca, Solange? Dá mesmo, dá mesmo. Não é rinite que dá água na boca, não. É a Cooper. Todos os dias a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Claro que você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. E a gente tá falando da Cooper, que tem os melhores produtos, tanto pra você quanto pra sua família. Gente, tem leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga. Essa manteiga sem sal é tudo de boa. Tanta coisa gostosa, com tanta qualidade. E a Cooper facilita a sua vida. Tá sol demais, tá chovendo demais, você não quer sair de casa? Você pode receber os laticínios fresquinhos na porta da sua casa. É o serviço domiciliar Cooper. Muito fácil fazer seu pedido. Você liga 2139-2230 e você faz seu cadastro. E você pode pagar a sua conta no quinto dia útil do mês seguinte. Não precisa nem sair de casa e nem gastar agora. Produtos frescos na porta da sua casa, 2139-2230. É o serviço domiciliar Cooper. Tudo de bom pra você. Aliás, seu Bene vai estar com a gente quinta-feira aqui, viu, Luquinha? É, coisa boa. A gente vai aprender bastante sobre os benefícios do leite. É, guardar leite. Vai viajar, vai pegar a estrada com movimento, vai levar produtos assim derivados do leite. Como é que preserva tudo isso? Fazer um comentário aqui, tanto da Suzana, que falou que a filha dela espirra o tempo todo, que chega até a irritar, coitada, que ela fica irritada de tanto ver, como a Mara de Santa Branca. Diz que a filha dela também sofre muito, porque quando começa a espirrar, ela não para mais. E qual que é o problema, Solange? Que irrita tanto que ela começa a coçar, chega a inchar o nariz e ela fica com a toalhinha, né, tentando fungar, tentando assuar. Qual que é a pergunta aqui? Quando a pessoa tá espirrando muito, o que é a melhor coisa a se fazer? Porque às vezes quer ficar suando, quer ficar esfregando o nariz, isso pode prejudicar e machucar? É, o ideal é fazer uma bela lavagem nasal com soro fisiológico, que a gente já tava falando antes, identificar a causa dessa rinite, pra fazer um tratamento pra evitar ter essas crises, né? Então, procurar um otorrinolaringologista pra buscar essa causa. E, óbvio, fazer uma excelente, que a gente fala, higiene ambiental. Tentar tirar o que dá essa alergia, esses espirros, essa coceira ou essa irritação no nariz do ambiente, pra que possa resolver. Antes de eu entrar com a pergunta da Elze, que tá aqui no Facebook, que vocês vão ver aí na tela, toda rinite é alérgica? Não, não, a gente tem vários tipos de rinite. A gente tem um grande número de pacientes no Brasil com rinite alérgica, mas a gente tem rinite medicamentosa, uma rinite que a gente chama de irritativa, rinite do lactente, da gestante... Do atleta? Do atleta, de quem faz atividade física, também pode ter obstrução nasal. Então, é um monte de tipos de rinite, e aí cada uma tem um tratamento específico e deve ser investigada de uma forma específica. Tem até, Luquinha, rinite de fundo emocional, a gente vai falar sobre isso. Agora, a Elze, a pergunta dela tá aí na sua telinha. Ela diz o seguinte, minha filha tem sangramento no nariz quando ataca a rinite e a sinusite. E ela diz que não é pouca coisa, doutora? Então, é super importante procurar um otorrinolaringologista, é comum ter sangramento, porém, a gente tem uma importância muito grande a gente investigar causas secundárias de sangramento. Então, será que esse paciente tem alguma alteração na coagulação associada? Será que ele tem alguma outra doença que tá favorecendo esse sangramento? Então, às vezes, precisa fazer um exame de imagem associado e, claro, tratar a rinite diminuindo a inflamação, diminui o sangramento. E será que o marido da Roberta vai poder arrancar a tarântula do nariz? Dos pelinhos, né? Dos pelinhos, daqui a pouquinho a gente responde, viu, doutor? Vamos dar um pouquinho o assunto aqui, porque, de repente, você quer voltar a sorrir muito bonito ou quer ter um sorriso dos sonhos mesmo e colocar uma prótese. Qual o passo a passo que você precisa fazer pra ficar tranquilo também e ter um excelente resultado? É o que a gente aprende agora com o doutor Sorriso. Olha que interessante as dicas dele pra você. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Tem uma dúvida de uma filha que pergunta o seguinte. Meu pai colocou uma dentadura na parte de cima. Não se adaptou ao hábito. Ela pode ser parafusada? Vamos para a telinha ver se isso é possível. A dentadura é conhecida, tecnicamente, como a prótese total muco-suportada. Ou seja, ela vai ser suportada pela mucosa. Só que é um outro tipo de prótese que vai ser fixada nos implantes que serão colocados através de uma cirurgia. Nós colocamos, fazemos uma cirurgia e colocamos implantes que vão suportar essa prótese total agora, conhecida popularmente como protocolo. E qual que é a diferença básica entre estas próteses? Uma é removível, ou seja, você pode tirar ela para poder escovar, fazer a gineção na mão. E a outra é fixa. Ela é fixada nos implantes que foram colocados cirurgicamente na superfície óssea. Caso clínico. Uma paciente do sexo feminino que nos procurou, Observe que ela tinha um rebordo superior e rebordo inferior, já com uma certa perda de estrutura óssea. É importante nos lembrarmos que quanto mais tempo nós esperamos, maior vai ser a perda de suporte ósseo. Nós fazemos um planejamento. Esse planejamento é feito através de exames de clínico, através da tomografia computadorizada. Esse é o caso clínico inicial, o nosso caso clínico. E aqui está a solução encontrada para o paciente. Outra questão se relaciona ao aspecto estético dessa face. Com o passar dos anos e a perda da altura e espessura desse osso, vamos perder no suporte labial. E quando fazemos a reabilitação, nós recuperamos a altura óssea através da prótese, melhorando bem o aspecto de envelhecimento dessa face. Se você usa prótese total ou dentadura, e se sente desconfortável com ela, procure a orientação do cirurgião dentista e veja as possibilidades para que você possa fazer uma prótese total em planta suportada. Tenha uma boa tarde e saúde e paz para todos. A gente sempre sugere para você ir de casa acessar o ortovip.com.br. Assim você tem todos os contatos do Ortovip e também pode ter dicas de como cuidar melhor do seu sorriso. E a Agência Nacional de Aviação Civil faz até o dia 8 de janeiro a operação Fim de Ano nos três aeroportos mais movimentados aqui do Brasil. O objetivo é fiscalizar a prestação de serviço e fornecer informações sobre direitos e deveres dos passageiros. Com a chegada às férias, cresce o movimento também, as reclamações, como por exemplo as de extravio de bagagens, cancelamentos e atrasos de voo. Um perrengue para quem vai passear, né Solange? É um perrengue. A gente vai falar sobre essa cobrança que a ANAC está querendo fazer também no despacho de malas, etc. Vamos ver como é que vai ficar essa história, né Luquinha? Pois é, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, voltou ao presídio. A gente já confere no próximo bloco e agora aquele momento que a gente ama tanto que é receber o carinho de vocês aí de casa. Eu amo você dois! Que bonitinho! Sem dúvida!